Eu sou você, eu sou o nosso palco, eu sou o nosso palco, eu sou o nosso palco, eu não tenho medo do escuro, mas ele, ai hoje, acertar, agora, e o que foi escondido é o que escondeu, e o que foi prometido, ninguém prometeu, ele, ai hoje, eu não tenho medo do escuro, não tenho medo do escuro, eu não tenho medo do escuro! A CIDADE NO BRASIL